Mano, dá um ligue no que o vento tá fazendo, véi. Olha aqui. Voltei a da manhã. Nossa, mano! Tio! Nossa, ó! Vixe Maria, véi! Olha isso aí, tio do céu! Nossa! Mariu, véi! Oi, aô, oi! Nossa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL